Em Barra Mansa, no dia 15 de novembro, além de ser celebrado o feriado nacional da Proclamação da República, também é comemorado o aniversário do Barra Mansa Futebol Clube. Completando 116 anos de tradição, conquistas e histórias emocionantes, o clube foi fundado em 15 de novembro de 1908. Com as cores azul e branco, o BMFC é reconhecido como o primeiro time profissional do Brasil e ao longo dos anos a equipe se tornou uma parte essencial da identidade da cidade, carregando consigo a paixão e a história de gerações de torcedores. Neste ano, o Leão do Sul disputou o Campeonato Carioca na Série B2 e alcançou o oitavo lugar na competição. Para entender o que representa este time e o que o futuro reserva, nós ouvimos algumas das figuras mais importantes do clube. É um grande desafio, porque o clube é o primeiro clube profissional do Brasil. O clube passa com grandes dificuldades, como todos os clubes das séries inferiores na federação. Mas assim, a gente com bastante luta, bastante empenho, a gente tem conseguido vencer as batalhas do dia a dia. E hoje a gente tem conseguido bastante resultados positivos. Este ano a gente faltou apenas uma vitória para a gente conseguir subir. A gente vinha nos últimos anos lutando para não cair. Este ano a gente lutou para subir, então já foi uma grande diferença. É um orgulho muito grande. Eu sou suspeito de falar, porque eu comecei nas categorias de base do clube. E segui minha carreira como atleta profissional. E encerrei no clube novamente. E aqui eu iniciei também minha carreira como técnico de futebol de base. Dei seguimento desde 2011. E nesse ano, dos 116 anos do clube, foi um segundo turno, uma temporada boa. Mas ficou aquele gostinho que poderíamos dar um pouquinho mais, né, presidente? De nós. Nós, o que eu falo, é ali dentro do campo, dentro das quatro linhas. Quando eu assumi, a responsabilidade é toda minha. Infelizmente, por um jogo não conseguimos o acesso. Mas a expectativa foi muito boa. E a gente, a perspectiva do próximo ano, é boa também. E buscar melhorar. E ano que vem, a gente tentar o acesso aí para a Série B1. É um clube que já diz, aí, né? Mais 100 anos de história. Fico feliz em participar. E agora é só agradecer à diretoria, que eu fiz da parte dela também. Vem se empenhando também com jogadores. Só agradecer mesmo à presidência também. Agradecer ao Paulo Vitor, ao Patrício, ao Jorge, que estão aqui presentes. O Zinho, que não está aqui hoje. Mas só agradecer mesmo. E feliz por participar dessa grande campanha aí. Destaque esse ano realizando. Estar no primeiro time profissional do Brasil, para mim, é super importante. E o Barra Mança, por primeiramente agradecer a toda gestão. E eu vejo que o Barra Mança tem muito a crescer, tem muita coisa a evoluir. Eu tenho certeza que está na mão certa, no caminho certa. Para mim, ficou marcado o primeiro jogo do Barra Mança, Faltar Redondo, em 2015, se não me engano. Que a torcida do Barra Mança lotou o estádio do Raulinho. Acho que foi mais de 7 mil pessoas. E para a gente ver o tamanho da força da nossa torcida e o quanto a gente precisa da nossa torcida. Esse aniversário vai além de uma data comemorativa. É um tributo ao legado e à tradição que fazem deste clube um verdadeiro símbolo local. Apesar das dificuldades, o time mostra sua força cada ano, mantendo viva a paixão pelo futebol em Barra Mança. São 116 anos de história que unem o clube, a cidade e os seus torcedores. Este aniversário é uma oportunidade de relembrar o passado e olhar para o futuro. Seguiremos acompanhando cada capítulo dessa trajetória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho